Ato a fácil serviço a Autoridade de Aviação Civil Timor-Leste Nian e a FATI NBD, a agência AACTL-IP lança o website TOLU ato facilita a informação para o público. Quando a bavô avião será nebê-tama no site do território nacional, também durante o cidadão será difícil ato acessar a informação quando a bavô avião. Ministro do Transporte e da Comunicação José Agostinho da Silva explica, papel AACTL-IP, importante têbes. Também é marrota pela acessar a informação nebê-credível. José Agostinho relata, liu se digitalização referemos público pela reta a informação holalais liu. Há o lançamento do programa TOLU, nebê-me que importante têbes. Primeiro, o website oficial da Autoridade de Aviação Civil Timor-Leste Nian. Nébê-me que durante nê, sida o que iha, e o lançamento do website tê dê, cata informações soto foto, nêbê-me que ligga ba aviação civil, serviço aviação civil nê, cê lança tê hôsi website oficial tê. Cata public, sida nêbê-me que ato liu, ba itani, stakeholder sida, parcero sida, nêbê-me que ato reta informações, sida se reta, sê acessu lê hôsi website tê. Cata website tê, Autoridade de Aviação Civil Nian e informações sida nêbê-me que acessu, nê, informações sida nêbê-me que credível, rô, qualidade. O rimos, hala o lançamento ba flight approval management system. Assuntos dê, né, importante têbes pa Itajoto, nêbê-me que público, nêbê-me que sida nêbê-me que durante nê, serviço e área aviação civil. O lançamento nê José Agostinho da Silva congratula a agência Autoridade de Aviação Civil Timor-Leste. Também mais que difícil, mas bebelhaca tampaço e dá o rôdifor resultado nêbê positivo. Autoridade de Aviação Civil Timor-Leste, Instituto Público, tutela direita do Ministério do Transporte e da Comunicação. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, Ziemén.